Alexandre XRE300 Hoje é dia de passeio Acompanha comigo ai este Rolé Aqui pelo litoral sul de Pernambuco Brasil E ai Luiz, não dá nem pra ver aqui né, o prolongador que você está vendo aqui de cima O destino final é... Praia dos Carneiros Lá pertinho da praia de Itamandaré Acho que vou dar um pulinho lá em Itamandaré também Não vai aparecer nesse vídeo né, vai ser nos próximos Aqui ainda estou no Cabo, Santo Agostinho Vou mandar um salve ai pro Luiz Carlos do canal Alien Motors Pro Luiz Tamioso Lá de Farroupilha, Rio Grande do Sul Salve pro Pedro do canal Laranja Mecânica Queiroz ES Salve pro Sandro da Cava 7 Alex Barbosa Também lá do Rio Grande do Sul O Fábio Parini O escape no Cerrado As filmagens do Fábio contrastam bem com as filmagens daqui do Nordeste Porque o Nordeste é bem montanhoso né E lá no Mato Grosso Onde ele filma, próximo a Rondonópolis É tudo planície Quando tem um monte Ele se destaca no meio da planície É legal essa diferença de paisagem, diferença de relevo né, de geografia Já o Luiz Tamioso Ele filma próxima a Serra Gaúcha E as paisagens são deslumbrantes lá Salve também pro Marcos do canal M Souza 81 Ele mora em São Paulo Jacare aí Mas tem vídeo dele na Serra do Rio do Rastro Show de bola Na época ele tava com a Tenerê 660 E hoje ele tá com a moto mais apropriada para os passeios dele com a esposa É uma Royal Enfield 500 cilindrada Da faixa de 500 né A motinha é charmosa toda viu E... E ele tá personalizando do jeito dele Ele mesmo inventou lá uns alforges laterais Ficou top viu A moto A moto ela tem um estilo de... De guerra né Porque foi um modelo fornecido pro exército Na época de guerra da... Nem me lembro se foi primeiro ou se foi segunda guerra mundial É antigo mesmo O modelo né, o estilo da moto E pelo que eu vi a moto é bem econômica viu E pelo que eu vi a moto é bem econômica viu 110, 120 né Por aí assim Que são os limites de velocidade das rodovias lá de São Paulo Ô Marcos, aqui não tem limite de 120 não viu Aqui o limite é... Na Paraíba tem até 110 Se não me engano Talvez até tenha Não me lembro se tem 120 Mas aqui em Pernambuco não tem A gente aqui anda um pouquinho acima da média Mas a gente sabe os trechos que dá pra... Que dá pra andar... Nessa faixa de 120 e os trechos que não dá Por exemplo aqui, não dá Que é 80 ou menos Porque apesar de aparentar ser um bom asfalto Mas ele é irregular Ele tem ondulações Tem saliências Então você pode perder o controle Se você tiver com excesso de velocidade Aqui é a rodovia PE60 É uma estadual Tem para ver aqui o tempinho 7 minutos Aqui já deixa de ser duplicado E assim ó E assim ó Hehehehe Não se preocupe que você vai ter outras... Visualizações dessas Hehehehe E para o tipo de rodovia eu não estou devagar não Eu estou aqui a quase 80 É uma velocidade boa para essa rodovia aqui Então ninguém pode reclamar que eu estou... Estou travando a estrada aqui né Aqui começa a saída de uma grande indústria De concreto Aí os caminhões saem pesados aqui E aí acaba estragando a pista ali Vou mandar um salve também para o fantasma motociclista Ele também é lá do sul De Blumenau Cidade de Blumenau Ele filma lá principalmente em Blumenau E tem algumas filmagens também em Pomerode E assim eu vou conhecer no Brasil todinho sem sair de Pernambuco Hehehehe Mas eu pretendo dar um passeio aí pelo Brasilzão Pena que nessa época que eu estou filmando aqui Está chovendo praticamente no Brasil todo E é complicado viajar assim com fortes chuvas né Estamos em um período de grandes chuvas Aí eu olhei no... A previsão do tempo e estava razoável hoje Então deu para sair de casa Dar um rolezinho Vou finalizar esse vídeo aqui E encontro você aqui no mesmo canal Amanhã Fui